Olá queridos, você que é capricorniano, boa tarde. Queridos, eu não consegui enviar o vídeo de vocês mais cedo, passei muito mal hoje e eu tava gravando o vídeo e tive que parar. E deitei um pouco, só agora levantei pra dar continuidade ao que eu estava fazendo, passei muito mal mesmo, mas enfim, eu já estou bem, zerada novamente. Gente, não consegui mandar mais cedo e peço perdão aí pra vocês. Tá na energia geral de capricórnio, o elemento é terra, obrigada pela tua companhia, que Deus abençoe aí a sua vida. Se teu signo solar lunar é em capricórnio, essa leitura pode sim ressoar com o momento que você atravessa, mas se não ressoar, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. E a gente começa assim a nossa mensagem a partir deste momento, na tua energia. Três acontecimentos importantes que vêm pra capricórnio dentro das próximas horas. Você vai receber uma visita capricórnio de alguém que tem muito tempo, já faz algum tempo que você não vê essa pessoa. Eu vejo você feliz ao encontrar essa pessoa. Aqui diz também que o grande vai ser o livramento de algo que vem na tua direção, mas que não vai conseguir te alcançar. Pode alcançar alguém que está ali do lado, mas você não vai alcançar. Alguém vai tentar tirar a tua paz, o teu equilíbrio, o teu sossego. Amém? E a gente começa assim a nossa mensagem a partir deste momento. Aqui diz que vocês estarão em busca de novos caminhos, de novas oportunidades. Mas pra isso, o capricórnio precisa deixar pensamentos confusos pra trás. Eu sei que tem o desejo de recomeçar, mas às vezes a confusão mental acaba fazendo com que você rode em círculos. E aqui diz que caminhos abertos, desafios à frente, uma nova fase se inicia, mas você precisa tomar a decisão, manter o foco. Você também vai perder a confiança em alguém e essa pessoa vai perder a tua amizade. Você vai tirar de forma definitiva, vai bloquear, deletar essa pessoa da tua vida, que fala que é uma energia feminina e que você não vai querer mais contato com essa mulher. Vem um dinheiro inesperado, pode ser de jogo. Eu senti a energia de sorteio ou de jogo que vem na energia de capricórnio aí dentro dos próximos dias. Setor financeiro, recomeço. Uma nova fase, uma nova estrutura, novos planos e novos projetos serão colocados em prática e também nova parceria vocês estarão firmando. Sobre as amizades, vocês estarão tirando muita gente aqui da vida de vocês, deixando pra trás muita gente e começando um novo relacionamento. Vejo também no setor amoroso, você assumindo um compromisso sério com alguém que você acha que conhece, mas que não conhece. É como se alguém astuto te rodeasse, capricórnio, você desse a oportunidade pra essa pessoa e você tivesse ali alguns prejuízos. Fala sobre prejuízo, não sei que tipo de prejuízo. Pode ser um prejuízo emocional, mas pode ser um prejuízo financeiro sim. Você que tá esperando receber um visto pra fazer essa viagem, já tentou várias vezes, não deu certo, agora dá. Vem aí, esse visto nas tuas mãos e tu terá grandes vitórias. Vocês estarão também, nesse período, ajudando algumas pessoas que são importantes pra vocês. Isso vai te fazer bem. Essa semana, a capricórnio sentirá dores fortes na coluna e muitos terão que passar por hospital, tomar uma medicação na veia, uma dor muito intensa na coluna. Vejo desafios à frente aqui e recomendo que capricórnio venha cuidar mais da sua saúde. parte óssea e pulmão, ok? Eu vejo ali internação e vocês devem tomar muito cuidado. Toma muito cuidado também sobre pessoas que estão na tua vida. É como se a verdade ela estivesse diante dos teus olhos, mas capricórnio não consegue ver. A pessoa amada vai mentir pra você, capricórnio, em relação a alguma questão financeira. Você vai descobrir e isso vai gerar um conflito entre vocês. Como se a pessoa amada... Você não confiasse mais. Aqui vem falando também sobre a mudança de pensamentos. Alguma coisa que você planejou muito, durante muito tempo, a partir de agora, os teus pensamentos irão mudar. E eu vejo você mudando de atitude em relação a isso. Sobre as amizades, algumas pessoas estarão precisando e pedindo a tua ajuda durante a semana e você vai achar assim meio que absurdo, porque pessoas estarão te pedindo coisas... Eu não sei se são valores muito altos ou coisas que talvez fuja ali do teu controle ou talvez pra você seja algo quase que... Fica ruim aí pra vocês. Vocês estarão achando ali muita cara de pau das pessoas que irão te pedir alguma coisa. A proteção espiritual. Mas proteção espiritual nunca é demais. Precisa cuidar do lado espiritual pra que a proteção permaneça. Aqui diz também que vocês estarão perdendo dois clientes muito bons. Dois clientes que fazem parte da tua vida e que te ajudam de alguma forma. Vejo pensamentos negativos... Que às vezes te desestrutura. Às vezes te desestabiliza. Vejo também algumas pessoas da família voltando a te procurar. Tome muito cuidado em relação a isso. Fala sobre a mudança de pensamentos em relação à pessoa amada. Você vai começar a ver a pessoa amada de uma forma diferente com o outro olhar. É como se a pessoa amada agora não conseguisse mais xinganar. É como se a venda ou as escamas dos teus olhos caíssem e você começasse a ver exatamente quem é a pessoa que caminha contigo. Um distanciamento entre você e alguém que você gosta muito. É como se você sofresse com esse distanciamento. Algumas terão a necessidade de perder peso, mas vão encontrar dificuldade de perder peso. Mas aqui diz que é necessário manter o equilíbrio e vocês encontrarão. Eu acredito que seria legal vocês buscar um profissional da área, um profissional ali sério, para pedir aqui ajuda. Uma mulher, essa semana, vai entrar no meio do teu casamento, entre você e a pessoa amada. E essa mulher, ela vai trazer aí um grande desafio. Você toma muito cuidado. É uma mulher bastante astuta, está usando de má fé, mexendo com trabalhos espirituais, para mexer com a cabeça do teu marido. E aqui diz que essa mulher, ela pode conseguir aquilo que ela deseja, se você não vigiar. Ainda há o que fazer, mas você deve tomar muito cuidado aqui com essa mulher. É alguém aí que vocês conhecem. Setor financeiro, essa semana, os gastos serão grandes. É necessário manter o equilíbrio sobre os gastos. Sobre a família, vocês terão um pouco de dificuldade de manter aqui o equilíbrio. É sobre a família, vocês terão um pouco de dificuldade de... É como se você tivesse um pouco de dificuldade de equilibrar os pensamentos. Um documento importante sobre justiça vai ser assinado durante a semana. Esse documento traz mudanças importantes. Algumas pessoas da tua família vão tirar a tua paz, o teu sossego mental. Grandes serão a vitórias, vocês estarão tendo prazer em ajudar algumas pessoas próximas. Pessoas que são ali importantes para vocês. Vejo também vocês mudando de ideia. Alguma coisa que você prometeu para alguém, é como se você não sentisse vontade de fazer. Essa pessoa vai te pressionar, mas você vai mudar de ideia e não tem quem faça você fazer. Se é tão amoroso, vocês estarão percebendo a mentira, a maldade, a malícia da pessoa amada. Vai ser muito nítido para você e vocês estarão evitando perguntar ou alguma coisa assim. É como se a pessoa amada mentisse muito e você começasse a perceber essas mentiras. A que diz que alguém do passado volta a te procurar. Vejo o setor financeiro mais uma vez fala, Capricórnio, sobre esse dinheiro que vem na tua energia de maneira inesperada. Então eu vejo um Capricórnio recebendo uma bolada de sorteio. Você vai ganhar um dinheiro bom aí dentro dos próximos dias. Alguém vai ferir a tua confiança. Eu duvido que essa pessoa consiga retornar para a tua vida. Tentativa vai ter, é claro, mas vocês estarão excluindo essa pessoa de forma definitiva da tua vida. Que diz que teus caminhos estão abertos, desafios estão à frente. É claro que você precisa tomar decisões importantes. Não se deixar abater pelas dificuldades. As dificuldades elas irão vir, mas maior é Deus para nos proteger. Amém? Um excelente final de tarde para você. Que Deus te abençoe.